Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Jorge Schiocchetti e hoje trago para vocês esse vídeo referente à importância da automação dos processos para a economia da energia na agricultura. Para começar, é crucial destacar o visível e significativo crescimento populacional enfrentado globalmente nas últimas décadas. Esse cenário aumenta as incertezas quanto à capacidade da produção agrícola em assegurar o fornecimento de alimentos e outros produtos do setor primário. Paralelamente, a preocupação com a garantia de alimentos em quantidade e qualidade surge em problemas como degradação do solo, escassez de água, baixa eficiência no uso de agroquímicos e entre outros desafios sociais, econômicos e ambientais decorrentes do uso inadequado dos recursos disponíveis. Diante dessas circunstâncias, é evidente a necessidade de encontrar métodos alternativos para aumentar a produtividade agrícola, utilizando os recursos de maneira mais eficiente, a fim de garantir a sua manutenção em quantidade e qualidade para as futuras gerações. A partir desse cenário, podemos falar sobre o conceito de automação, que vem se desenvolvendo com o passar dos anos. Segundo YanamaSul, a automação no ambiente rural envolve processos operacionais monitorados, controlados e executados por meio de máquinas e ou dispositivos mecânicos, eletrônicos ou computacionais. Esse processo tem como objetivo maximizar a capacidade operacional humana, aumentar a produtividade, otimizar o tempo e os insumos e o capital, reduzindo perdas no processo e melhorando a qualidade dos produtos. Além disso, a automação contribui para a melhoria da qualidade de vida do produtor e do trabalhador rural. A Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século XVIII, elevou a substituição do trabalho manual e braçal a um novo patamar, ao introduzir máquinas que realizavam as mesmas tarefas que os operários, porém com maior eficiência e qualidade. Um exemplo é a máquina-vapor, criada em 1775, que passou a movimentar equipamentos industriais. A substituição da mão de obra humana por máquinas desencadeou muitas mudanças, como a introdução de processos de montagem em série com robôs, na década de 60, e que resultou em grandes volumes de produção rápida e de qualidade, mas com poucas opções de personalização. Posteriormente, a necessidade de uma produção mais flexível levou ao surgimento do controlador lógico programável, que é o CLP, que substituiu os antigos relés e permitiu rápidas modificações dos processos produtivos. E como destaque da automação, nós temos dois componentes, o controlador lógico programável, CLP ou PLC, e os microcontroladores. Os CLP são dispositivos digitais que permitem o controle de diversos processos, pois possuem uma memória programável, na qual podem ser armazenadas instruções que serão transmitidas aos outros componentes do sistema para a execução dessas instruções. Além dos CLPs e microcontroladores, outro conceito crucial para a automação moderna é a Internet das Coisas, que é o IoT, que se refere de forma geral a qualquer coisa que possa ser medida ou monitorada remotamente. O termo Internet of Things, ou Internet das Coisas, surgiu por volta de 1999, decorrente da convergência de várias tecnologias, que inclui comunicação sem fio, internet, sistemas embarcados, componentes eletromecânicos e outras inovações. A IoT busca integrar os objetivos relacionados ao sistema, utilizando a infraestrutura de internet existente e disponível, e seus principais componentes são o objetivo do dispositivo operado, as redes da comunicação que conectam esses dispositivos, e os sistemas computacionais que transmitem e processam os dados de informação do sistema. E o surgimento da automação, assim como toda a sua evolução durante esses anos, é muito crucial para a economia de energia dentro da agricultura por diversas razões. A primeira que a gente pode citar é a eficiência energética, que daí surgiram sistemas automatizados para poder otimizar o uso de equipamentos agrícolas, garantindo que eles funcionem apenas quando é necessário, e na capacidade ideal. Isso reduz o desperdício de energia. A precisão das operações, porque a automação permite uma aplicação mais precisa de insumos, como água, fertilizantes e pesticidas. A precisão da irrigação, por exemplo, garante que a água seja aplicada exatamente e quando necessário, evitando uso acessível de bombas e sistemas de irrigação. O monitoramento contínuo, que daí sistemas automatizados podem monitorar continuamente as condições do solo, clima e saúde das plantas, permitindo ajustes em tempo real, que evitam o uso desnecessário da energia em operações agrícolas. A redução do trabalho manual, porque a automação reduz a necessidade de operações manuais intensivas, que muitas vezes são menos eficazes em termos de energia. Máquinas automatizadas podem realizar tarefas repetitivas de forma mais rápida e com menor consumo de energia. A otimização da cadeia de suprimentos, porque a automação também pode ser aplicada na logística e na cadeia de suprimentos agrícolas, garantindo que a colheita, o transporte e o armazenamento sejam realizados da forma mais eficiente, economizando energia em todo o processo. A redução do desperdício, porque com a automação é possível reduzir o desperdício de insumos e recursos, o que por sua vez reduz a energia necessária para produzir nesses insumos. Menos desperdício significa menos necessidade de produção adicional, economizando energia em toda a cadeia produtiva. E o uso de tecnologias avançadas, porque tecnologias como o IoT, drones e sistemas de inteligência artificial podem ser integradas em sistemas automatizados para fornecer dados detalhados e permitir uma gestão energética mais eficiente. Em resumo, a automação na agricultura não só melhora a eficiência operacional e aumenta a produtividade, mas também desempenha um papel significativo na economia de energia, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e econômica. E algumas aplicações de energia que podem ser encontradas na agricultura são nos sistemas de irrigação, como pivôs centrais, gotejamento e aspersão, que dependem de bombas elétricas ou movidas a combustíveis fósseis para distribuir a água de maneira eficiente nas lavouras. Sistemas de aquecimento e refrigeração, onde a energia é usada para aquecer estufas, galpões de animais e outras instalações agrícolas, assim como para refrigerar produtos agrícolas para armazenamento e transporte. No processamento de produtos agrícolas, onde a transformação de produtos em bens consumíveis, como a moagem de grãos, a produção de leite, o queijo e a fabricação de sucos e conserva, requer energia para operar máquinas e equipamentos. E energias renováveis, como painéis solares, turbinas e eólicas, isso está se tornando cada vez mais comum nas fazendas, fornecendo energia limpa para diversas operações agrícolas. E algumas considerações finais são que, no decorrer desse trabalho, a gente viu que a necessidade da evolução do setor industrial culminou no desenvolvimento e expansão do conceito de automação, que se expandiu para outros segmentos também, como o setor agrícola, e essa expansão culminou com a necessidade de avanços para o aumento em produtividade e sistemas mais eficientes em seus diferentes setores. O advento da automação, aliados ao conceito de tecnologia da informação e informatização, elevaram a agricultura a um nível superior, caracterizando pela chamada agricultura 3.0 e 4.0, ou agricultura de precisão e agricultura digital. E esse avanço gerou uma integração de diversas áreas, como a produção de carne, a correção de fertilidades no solo, monitoramento das lavouras e até os sistemas de irrigação. As referências utilizadas para fazer esse trabalho foram essas. Muito obrigada.